E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar uma preparação de pele super iluminada e super linda Hoje eu estou aqui de uma forma um pouquinho diferente Vocês devem estar achando, nossa, ela tá sem maquiagem Não, estou apenas com a pele preparada Porque o vídeo de hoje é sobre pele Resolvi mostrar aqui pra vocês o passo a passo da minha pele iluminada Bem iluminada, bastante marcada de contorno Que eu acho que fica lindo É blush iluminado, é iluminador, é base iluminada Enfim, iluminação em tudo Então se você quiser ter uma pele iluminada É só continuar assistindo esse vídeo Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui Também vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais pra vocês seguirem E não esqueça de deixar o seu like que é super importante pra mim E vamos começar o vídeo Já vamos começar a luminosidade com a base Porque, né, vamos botar a cara pra ficar iluminada Essa que eu tô usando é a Born This Way da Too Faced Comprei ela recentemente, então vai ter post aqui no blog falando sobre ela Só que ela deixa o iluminado muito bonito Que eu tenho gostado bastante E aí eu aproveitei ela pra mostrar pra vocês Como fica esse iluminado super bonito e super natural na pele Ela deixa esse glow, assim, muito bonita Tô com cara de Gisele Bint Mas tô básica, sabe? Aí quando eu acabo de passar a base Eu gosto de vir com um botonetezinho E tirar a base da sobrancelha Pra não ficar nada feio E aí eu passo já pro corretivo Esse que eu tô usando É o da Nina Secrets pra ter blogs Eu gosto de passar ele abaixo dos olhos Fazendo esse triângulo Porque dá uma iluminada Além de corrigir Passo também em algumas imperfeições que eu tenho Marquinha de espinha Abaixo do queixo E na linha do nariz Que acho que fica iluminado Super bonito E eu tô amando usar essa esponjinha da Beauty Box E aí eu vou dando batidinhas pelo rosto todo E eu acho que acabamento fica super natural E super bonito Depois eu dou só umas batidinhas no dedo Porque eu acho que o calor do dedo Deixa o corretivo ainda mais uniforme Do que a esponjinha já deixou E também eu passo um pouquinho abaixo do nariz Porque tira o pretinho Que tem assim abaixo do nariz Avermelhado, sabe? Dá pra ter uma pele iluminada Passando pó Porque sem pó eu não sou ninguém Passa só um pouquinho E aí vem a minha dica do contorno Pra você medir até onde ele vai Bota dois dedinhos perto da boca E vai marcando no ossinho Que é o do contorno Que é justamente a boca de peixinho Você faz a boca de peixinho E vai aparecer já o seu ossinho Bota os dois dedinhos E aí você já sabe que é pra você ir Desde a raiz do cabelo Até aqueles dois dedinhos ali E ir espalhando Com o pincel sujinho E pra tirar esse papinho Que a gente tem abaixo do pescoço Eu gosto de aplicar o que sobrou ali E com a pontinha do pincel Eu vou esfumando Um pouquinho mais o contorno Pra ele ir adequando a pele Também gosto de passar Um pouquinho na testa E no nariz Eu passo só nas regiões Assim externas E um pouquinho Na pontinha do nariz Pra deixar a forma dele Mais desenhada A intenção do contorno É você desenhar E afundar Algumas partes Assim que você não queira Que apareça tanto E é o sal que você quer E aí depois a gente vai vir Com o iluminador Pra completar isso tudo E eu gosto de esfumar Bastante o contorno do nariz Pra não ficar nada exagerado Esse blush Eu tô apaixonada É da Debalme Ele tem uma luminosidade Incrível Maravilhosa Fica lindo As partículas de brilho Não são muito chamativas Eu tô amando Passar nele Deu super diferença Na maquiagem Aí agora Eu acabo Com o corretivo De novo Um corretivo Impastoso Assim Que eu acho que dá Uma iluminada Bem mais bonita também E o iluminador Que não pode faltar Né gente O que é a pele iluminada Sem iluminador Nada Passo nos pontos principais Que é Nesse Czinho Ao redor do olho Seguindo a mesma linha Do contorno E a mesma linha do blush Todos eles se encontram Basicamente no mesmo lugar E vai ficar basicamente Uma faixa assim Esfumada Lógico Bonita Mas na mesma direção Que isso é o mais importante Todos eles acabam Se encontrando ali no rosto Pra finalizar Dá pra aproveitar também O iluminador Abaixo da sobrancelha Dar uma arqueada Na sobrancelha Deixa o olhar Muito mais bonito Isso foi uma outra dica Também que eu já dei Num vídeo aqui Mas fica lindo Eu adoro E é isso Tá pronta Linda Com a pele maravilhosa Iluminada De Zelle Binde Passarela Então é isso Eu espero muito Que vocês gostem desse vídeo Se você tiver alguma sugestão De vídeo Que queira que apareça Aqui no canal É só deixar aqui nos comentários Que eu vou amar fazer E também não esqueça De deixar o seu like De se inscrever no canal Que é super importante pra mim E também pra vocês Não perderem nenhum vídeo novo Aqui no canal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Tchau